Olha, no sábado, preste atenção a essa agora, no sábado, nove jovens resolveram fazer uma arrastão no centro da cidade, na tora. Resolveram na mão grossa. Disseram o seguinte, ó, Natal, nós vamos lá no comércio de Aracaju e vamos pegar as nossas roupas de Natal. Aí a polícia militar foi acionada e apreendeu os jovens. Quem tem mais informações, está agora no centro da cidade, naturalmente o centro ainda sem movimento, pelo horário, são seis horas e vinte e oito minutos, lojas ainda fechadas, mas o comércio abriu este final de semana e essa história desse arrastão aí, o que é que houve, Aline? Bom dia! Muito bom dia, Fábio Henrique, bom dia você que assiste ao Balanço Geral. Como você disse, ó, movimento aqui, movimentação tranquila, as lojas do centro ainda fechadas, são seis e meia da manhã, a polícia também ainda não chegou por aqui não, mas a polícia está presente sim, viu, Fábio? Está presente aí na operação comércio seguro, o horário, o centro comercial está abrindo aí as portas em horário especial, em horário estendido durante a semana e também aos sábados e domingo. Eu estive, inclusive, ontem, aqui a gente tem uma reportagem, vai passar daqui a pouquinho, mostrando a movimentação no comércio no domingo, muita polícia assim para trazer a segurança e foi graças a essa polícia que foram presos, sabe quanto, Fábio Henrique? Fábio Henrique, nove, nove meninos que estavam aqui fazendo a festa pelo centro, como você disse, eles vieram atrás da roupa, do relógio, do celular, garantiu o décimo terceiro nesse final de ano, mas a polícia não deixou barato não, foram presos nove jovens, perdão, apreendidos, né, porque são adolescentes, nove adolescentes apreendidos, foram recuperados com eles camisas, shorts, celulares, relógios, caixas de som, estavam realmente fazendo a festa e tocando o terror aqui no centro da cidade, mas a polícia agiu rápido, eles foram encaminhados para a quarta delegacia metropolitana, lá no conjunto Augusto Franco, e como eu disse, o comércio para quem quiser vir no final de semana, pode vir, as portas estão abertas até o final do ano, a polícia está por aqui, mas é sempre bom a gente ficar atento, porque esses meninos, né, andam por aí, esperando alguém dar bobeira para poder fazer a festa e levar e garantir o seu décimo terceiro, viu, Fábio? Ok, Aline, daqui a pouco você volta com mais informações lá da Rodoviária Velha, para a gente saber como é que está a situação, depois da retirada da feira ali localizada na Rodoviária Velha, os meninos levaram bermuda, tênis, camisa, mas levaram também a caixa de som, né, porque para fazer a festa de Natal e Réveillon tinha que ter a roupa nova, mas tinha que ter também o som, Então os meninos, esses nove, foram retirados de circulação pela polícia e para você, olha, você que está acompanhando o Balanço Geral, é, para você que vai fazer as suas compras, em qualquer lugar, mas no centro da cidade, fique ligado mesmo, olha, às vezes o cara vai andando no centro da cidade com o cara assim, com o telefone assim, olha, olha, aí, porque hoje as pessoas não podem passar um minuto sem olhar o WhatsApp, né, Aí você vai no centro da cidade, no meio da confusão com o telefone aqui, aí quando levam o telefone, você vai reclamar, né, então quando você for fazer suas compras ou for para a rua, né, fique ligado, né, a carteira, aquela carteira estufadona no bolso de trás, né, as mulheres com a bolsa, né, enfim, são mecanismos de proteção que as pessoas precisam ter para evitar esses pequenos assaltos que acontecem na região do centro da cidade. Olha, nós vamos rapidinho por intervalo no retorno, a polêmica do final da semana passada, foi retirada a feira da rodoviária velha, você vai saber exatamente como foi a retirada, como está agora e os moradores, os moradores não, os feirantes prometem fazer protesto hoje, aguarde, volta e volta já já.